Chiquão, eu tava conversando com um amigo meu aqui, porque assim, primeiro eu tô me lembrando que você falou aí, que você tá falando nesse momento aí, que eu tô mandando um áudio, de botar o farol da Falco na Twister. Nesse tempo era meu sonho ter um Twister, cara, 2004, 2004, 2005, 2006, comprei minha Twister em 2011, choquei no CB300 em 2012 e ainda tive vontade de carenar a moto, fico com vergonha que eu não lembro desse tempo. Eu também. Fico com vergonha, mas eu achava linda a moto, a Twister, com o farol de, com o farol de Falcon. Sim, aí surda a R15, realmente é uma moto de nicho, e vi aí que realmente, pra comparar com o CG, moto dia a dia, o pneu, pneu 140, o outro 110, pesa mais no orçamento, mas cara, como eu tava conversando com amigo meu aqui, ao contrário de mim, ele já, ele teve a Shinerai, né, eu tive a Wiyang, ele teve a Shinerai em Indianápolis, que ele agradece ter tido essa moto, porque é a Mars que vem para o bem, ele aprendeu muito de mecânica com essa moto. Que ele tinha, toda vez que apertar a moto, tinha que desmontar a moto, fazer isso, aquilo, né, ele já teve Comet, entendeu? Então tem muita gente aí, cara, eu lembro, eu lembro bem, quando tinha minha Wiyang, né, que vendia na Shinerai, que tinha uma YZ, esqueci a da, que tinha a R1, né, YZF 15, né, que era justamente a R15. Ele tava fazendo voltar no tempo, né, tá vendo na Europa, naquele tempo, 2007, 2008, e eu fiquei doido, cara, de porra, essa modéstia, eu ia pagar de gatão aqui e tal, então tem muita gente, cara, tem muita gente que tá iniciando, tem gente até que tem moto 250, que se vier essa moto, vai pirar, porque muita gente comprou Shinerai, muita gente, muita gente, não comprou mais, porque o pessoal torceu o nariz, naquele tempo, corretamente, e viu que não se tem por aí, não, ninguém vê essas motos andando por aí, mas, agora não, agora é uma, e amarra puro sangue, é uma amarra puro sangue, É verdade. E eu tô dizendo, essa moto vai vender em, tá certo, que o tempo é senhor da razão, né, você tem sua opinião, eu tenho a minha. Eu entendo, eu entendo você. Vamos ver, vamos ver aí na FNABRAVE, como vai mostrar aí a questão das vendas de Titã e as vendas da R15, eu digo que vai vender muito, vai vender muito, gente que tá com fazer, vai vender e vai comprar, gente que tá com fazer 250, vai vender pra comprar isso aí, cara, e nada, pra pagar que tá de 600, viu, olha o que eu tô dizendo, valeu. Bom, o meu passado me condena, eu tenho que concordar com o Albertinho, é porque quando a gente fica mais velho, galera, a gente acaba querendo esconder o nosso passado. Albertinho, ele acabou de me fazer voltar no tempo, e ele falou que ele sentia vergonha de querer botar o bloco óptico da Falcon na moto dele. E gente, eu preciso confessar a vocês, eu entendo tudo que o Albertinho tá falando e concordo. Quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu tinha uma uma Twister. E essa minha Twister, fiquei alguns anos com ela, e essa minha Twister, e era uma época que a galera fazia as carenagens de fibra. O meu passado me condena. Que vergonha. E eu fiz isso, entendeu? Eu paguei, eu comprei um kit de carenagem, gente, e ficava bonito, na época ficava bonito, e esse... Ô, gente, por isso que você vê, o Albertinho lançou um áudio aí, que me fez realmente, é um choque de realidade, um soco no estômago. Pena que eu não tenho a foto pra mostrar agora, se eu achar, depois eu faço o corte e boto. Gente, era uma época que a galera transformava as motos 250 nessas esportivas, então botava carenagem, pegava o farol da Falcon, fazia de fibra, velho, ficava bonito, ficava bonito, gente, é sério, ficava bonito. 2006, 2005, a galera, época dos dos carros turnados, sabe, velozes e furiosos, eu tinha um primo que ele tinha colocado neon no carro todo, meu Deus do céu, era o era o Mondel, gente, era o Ford Mondel, ele, ele, e aí, caraca, velho, ele botava os scoops, ele colava no, era dupla face, de, gente, gente, início dos anos 2000 era assim, tá, tinha rolado o boom do Fast and Furious, né, velozes e furiosos, e todo mundo fazia isso, sabe aqueles tapetes, chunin, que vocês compram, que tem tipo, parece um metal, sabe aquele piso de ônibus, a galera botava e achava o máximo, desculpa, esse meu primo, ele botou neon no carro todo, galera, chega a baber aqui, ele botou neon no carro todo, ele levou pro cara fazer, uma trozopa, no para-choque do carro, velho, ele, o cara, sabe o que que era grade de galinheiro? Eles faziam, eles botavam lá no para-choque grade de galinheiro, prendia por trás, né, botava os scoops falsos, de fibra colado na tampa, no capô do carro, gente, era muito bizarro, anos 2000, era muito bizarro, galera, bizarro, hoje, dá vergonha, mas na época, era o máximo, então a galera botava neon embaixo do carro, era muito ridículo, quem é dessa época sabe disso, isso era no Brasil inteiro, gente, era no Brasil todo, e as motos, a galera fazia algo do tipo também, então teve um boom, de pegar essas motos, 250, principalmente twister, e fazer essas carenagens, e eu fiz, eu comprei um kit, muito bem feito, eu comprei um kit, muito bem feito, que tinha um farol da Falcon, e aí instalou na minha twister, 250, tô chorando aqui, ficou bonito, mas ela folgava, e ficava batendo, tinha que apertar, era cheio de parafuso Allen, era bem feito, mas com o tempo folgava, e aí vem, o que o Albertinho tá falando, que a R15, ela é puro sangue, então é verdade, cara, então quando a gente vê os jovens hoje, a gente que é mais velho, a gente não tinha condição, nessa época, e aí eu mando meu beijo para o Albertinho, que ele realmente, ele desbloqueou, a minha memória, porque na época, a gente não tinha essa possibilidade, de ter uma moto, de baixa cilindrada, com carenagem, original, sabe, com performance, e é isso, é essa ideia, que a gente que é mais velho, que é meio turrão, assim, que eu me considero turrão, dizer, ah, pô, não vai ter mercado, mas tem, é o que o Albertinho tá falando, tá bom, me renda Albertinho, você tá certo, tem mercado, que é a galera que quer, ter a moto original, carenada, dane-se, dane-se, a minha tinha semiguidão, mas tudo era, era adaptado, eu tive moto assim, com os meus 20 e poucos anos, então, pô, hoje com meus 44, eu acho isso ridículo, eu acho que não é confortável, mas, pô, eu tenho que parar também, pensar assim, pô, mas quando eu tinha meus 20 anos, eu achava massa, então, você que tem 20 anos, se você quiser pegar um R3, compra, velho, tenha experiência, vá lá, a moto é boa, você vai se ferrar no trânsito, vai, você vai sentir desconforto, vai, mas, experimente, porque como o Albertinho falou, que nos deu a lição, me deu a lição aqui, é uma moto, que ela é originalmente esportiva, é tudo original, não é Armeng, não é, não é, adaptação, farol de falco, com fibra, chave allen, que tem que ficar lá apertando, então, Albertinho, você me deu a lição agora, de eu voltar no tempo, lembrar desses, desses chunis que eu fazia, num período que todo mundo fazia chune, nos carros, era neon dentro, pintava o painel de branco, galera, era muito, hoje dá vergonha, eu não, se eu achar a foto, eu boto no corte, mas velho, hoje, se eu tivesse um carro, eu não tinha carro chune, mas eu tinha moto chune, da época, na época eu já tinha moto chune, mas o meu primo, ele tinha carro chune, na época era chune, mas hoje a gente tinha uma chune, e ele tinha tapete de piso, de busão, neon embaixo, ele pintou todo o painel, o carro era branco, ele pintou o painel de branco, botou esculpe falso, com fita dupla face, no capô, a grade, o para-choque da frente, rebaixado atrás, com grade de galinheiro, escapamento fake, parafusado, muito ridículo, e era lindo, a gente achava lindo, e hoje não, cara, hoje os jovens, eles podem comprar uma moto dessa, originalmente esportiva, então é isso que o Albertinho falou, você me deu a lição hoje, Albertinho, o meu passado me condena, cara, eu tô chorando aqui também, tô chorando, bem rápido, o kit, o kit da Twister era, farol de falco, spoiler, que na minha Twister, não, na minha CV300 tinha, ficava lindo, tanto que depois eu dei fábrica, e a rabeta levantada, e botava um alongador aí na suspensão, né, um eliminador de placa, e, ou um semiguidão, mas aí já era quando o cara carenava, às vezes eles botavam, mas eu carenava um semiguidão, a minha era carenada, mas eu já chorei aqui, viu, meu Deus do céu, eu não sei fez isso, e tinha, sim, e na revista duas rodas, saiu, saiu, tinha, tinha pra Face, e pra, tinha pra Twister, né, mas era mais Twister, fizeram matéria com um aqui de Campina Grande, que fazia, e com um do Sul, o de Campina Grande, não instalaram com risco, com risco de acidente, diga aí a qualidade, aí instalaram do Rio Grande do Sul, riscou a moto toda, tal, e pra eles não rolou, aí tem um kit na internet, que vendeia, que a moto ficava um robozão, parecendo uma moto BMW, daquelas antigas, né, a moto diferente, a minha não, e tinha um que era Hayabusa, cara, pra CB300, ó, a minha era uma Twister 250, CBX 250F, e essa carenagem que eu comprei, foi fabricada aqui mesmo, em Salvador, o cara, inclusive, ele tinha super recomendações, e a diferença é que, as carenagens que iam em volta do tanque, eles tinham, ele colocava uma borracha, pra não arranhar, e pra não, não, não fazer barulho, né, e as, os encaixes, eles tinham borracha, então, não fazia barulho, cara, agora, folgava, com o tempo, folgava, então, eu tinha que, de tempos em tempos, apertar, então, ele tinha feito um sistema de, de, ele tinha feito um sistema de, de presilhas internas, com hastes e, e cantoneiras, que era bem feito, cara, era engenhoso, velho, a minha não teve problema nenhum, cara, folgava, você, de tempo em tempo, tinha que ir lá apertar, mas a minha tinha semiguidão, seguro, bom, era carenada mesmo, e com o farol de falcon, e tinha o, o, oh meu Deus, o anti-spray lá na roda, lá, enfim, lá, pra parte de baixo, era, era esse kit que vendia, era eliminador de placa, de, de paralama, de paralama traseiro, e tinha um paralama, pronto, paralama que você botava perto da roda, tinha esse paralama que você botava também, então você botava a carenagem completa, que tinha lá uma bolhazinha, e você tinha um eliminador de, de, da placa, pra botar a placa, pra ficar com a rabeta alta, você colocava, um, um, espaçador, pra levantar mais a, a suspensão, e colocava um paralama na roda, meu Deus, meu passado me condena, que vergonha, mas faz parte da minha história motociclística, você aí que tá me assistindo, eu tenho certeza que você também tem alguma coisa vergonhosa, que lhe condena, mas é gente, anos 2000 era assim, tá, eu tinha vinte e poucos anos, e era assim mesmo, então, você jovem aí, que tá vendo a R15, da Yamaha, moto original, ou você tá vendo aí, a Ninja 300, Ninjinha 300, da Kawasaki, cara, é moto original, é esportivo original, tá valendo, realiza, você quer realizar, vai fundo, realiza. Muito bom, muito bom, tenho certeza que tem um monte de marmanja aí, igual a mim, que na época lá, fez também esses armengues. Boa noite, Chico, ótima noite pra todos também, que estão assistindo, vocês estão falando aí, de moto carenada, carenava na época, realmente tinha muito mesmo, nessa época, eu também fiz me lembrar, eu tinha, nessa época, eu trabalhava com mensagens ao vivo, aqueles carros que iam, nas casas das pessoas, gravando mensagens de aniversário, comemorando alguma coisa, e eu tinha um carro todo colorido também, luzes de neão, neão no fundo, neão na frente, neão no som, atrás, meu Deus do céu, todo colorido também, e, eu estou vendo vocês, falarem a respeito disso, liberou o gatilho, trouxe grandes lembranças, abração a todos aí, fiquem com Deus aqui, quem fala é o, Paulo, de Belo Horizonte, Oi Paulo, um beijo, estou aqui assistindo, muito bom, estamos desbloqueando memórias, que nós queremos enterrar, e o nosso passado nos condena, viu, rapaz, o Albertinho, ele está indo, ele está fazendo viagem no tempo, gente, olha, isso aqui, que ano é isso aqui, Albertinho, bota aí, isso é direto do túnel do tempo, galera, era isso aqui, que a gente, tinha lá, na primeira década de 2000, isso aqui, é uma CB300R, olha isso aqui, galera, isso aqui é uma CB300R, galera, olha isso aqui, olha que legal, CB300R, era esse trampo, que os caras faziam, com fibra, olha isso aqui, galera, você vai dizer que isso aqui, é chune, nem a pau, ainda mais a dourada, olha isso aqui, galera, você está doido, olha que legal isso aqui, você não fala, que isso aqui é porcaria, olha isso aqui, eu acho isso massa, eu sou velho, olha isso aqui, cadê, olha isso aqui, Albertinho, está fazendo viagem no tempo, mais uma CB300R, gente, gente, vocês vão falar que isso aqui é porcaria, agora, cepava isso aqui, viu, isso aqui dava um problema, ó, dava umas cepadas, você caia no buraco, você se lascava, ixi, caia no buraco, cepava, buf, batia, e aí, dava, dava zerda na carenagem, porque chegava a fim de curso, fácil, você está doido, mas olha isso aqui, galera, você vai dizer que isso aqui é porcaria, não é, velho, olha o acabamento disso aqui, galera, olha o acabamento, gente, CB300R, a pena que a Honda não trouxe, não fez isso oficialmente, né, olha a gente, que coisa linda, por isso que eu gosto dessa moto até hoje, você está doido, velho, você está doido, Albertinho está com saudade do passado que condena ele, Albertinho, você está com saudade do passado, pois é, gente, antigamente era assim, porque Alberto, ele tem quase minha idade, ou já tem minha idade, e agora ele está insistindo, porque ele está com saudade do tempo que ele fazia essas bostas também, quer ver, isso aí começou a partir de 2005, de 2005, quando lançou a ninjinha, a ninjinha, 250, aí parou com isso, pararam com a bizarrice, e aqui, assim, uma coisa que eu queria dizer, faz tempo que eu fui lá nessa planificadora, faz alguns meses, mas, há uns dois anos, eu ia lá muito nessa planificadora, e na casa da frente, tinha uma, até bem feita, laranja, chamava a atenção de longe, não se perdi em canto nenhum, uma twister, uma twister, com carinagem de CBR, CCR, muito bem feita, muito bem feita, mas aqui, uma pena do cara, e uma vergonha alheia, e dava vergonha alheia, e isso que, um tempo depois, um bom tempo depois, quando eu olho, sabe que moto está lá, Ninja 400, fiquei feliz pelo cara, então, fiquei feliz, original, porque fazia muito tempo, que eu não vi, esse chuninho, depois que eu lançava, Ninja, Comet, e bababá, velho, mas, olha o acabamento, Ninja 300, bicho, mas, gente, vamos lá, vocês comigo aí, olha que coisa linda, gente, isso aqui é farol de Falcon, isso aqui é farol de Falcon, galera, olha o acabamento disso aqui, isso aqui, você não disse que isso é chune, olha isso aqui, galera, pelo amor, isso aí era o que a gente tinha, a minha era nessa pegada, a minha não era tão bem feita, essa carenagem já é, é porque essa aqui é uma CB300R, tá, gente, a CB300R, ela já tem um, um, ah não, esse aqui, esse farol é da CB300R mesmo, não é não? Não é de Falcon, hein, Alberto, fala aí, esse bloco ótico, não é da própria CB300R? É da própria CB300R, é porque é o seguinte, gente, a minha, o farol é redondo, a minha na época era twister, então, eu tinha que usar o farol da, a carenagem, o kit que eu comprava, ele vinha com o farol da Falcon, porque o farol da Twister 250R é redondo, mas eu acho que esse aí é o farol original da própria CB300R. Velho, que desgraça, Alberto liberando o meu passado infernal, velho, a se lascar, Alberto. Pois é, gente, imagina se a Honda tivesse lançado uma moto original, então ele tá dizendo que é isso mesmo, é o farol, é o farol da própria CB300R, tá, gente, não é da Falcon, Gente, isso aqui era o sonho de todo moleque dos anos 80, era essa desgraça aqui que a gente queria, vocês querem tosqueira? Então toma tosqueira. Cadê, velho? Era essa moto aqui, isso aqui era a moto do, todo moleque da minha idade, nos anos 80 a gente queria isso aqui, ó, era essa moto aqui, é a moto laser, era um seriado dos anos 80, então todo mundo queria ser esse cara aqui, esse cara aqui era, 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 eu não sei nem que moto é essa, que é uma Kawasaki, eu acho que é uma Kawasaki, gente, olha isso aqui, gente, isso aqui era incrível nos anos 80, e eu, quando, eu tenho uma foto que eu tô exatamente assim, eu tô todo de preto, com um capacete preto, todo de preto, e é, era um momento que a gente tinha pra poder sonhar, né, quando a gente era moleque, deixa eu ver se eu acho aqui, aí tem, tem, da Glaslite, esse aqui era a moto dos anos 80, quero ver os velhos lembrar aí, hein, rebanho de velho, tá aí, ó, moto laser, 1985, era Street Hawk, Alberto, você tá liberando coisas que eu nem lembrava mais, Alberto, olha isso aqui, velho, caramba, velho, é exatamente isso aqui, ó, eu queria, eu queria ser esse cara, meu Deus do céu, a moto, ela tinha uns, umas metralhadoras, tinha uns negócios, velho, o negócio era a moto, era incrível, tá, enfim, chega, chega, senão, eu acho, nem sei se a Alberto é dessa época aí, mas eu queria ser esse cara da moto, Black Camer Rider, também eu peguei essa foto, tá, eu peguei essa, essa época do Black Camer Rider, Paulo me mandou essa aqui, ó, essa aqui era a Phaser, aí é uma desgraça, hein, era feia, viu, essa é a Phaser, tá, gente, ah, esse não tá legal não, meu Paulo, olha, tá meio troncha, gente, aí é chune, aí você já começa a ver o trabalho chune, aí, essa aqui é a Phaser, tá, Phaser 250, freia tambor na roda traseira, essa é das antigas, hein, tá aqui, não tinha nem semigidão, essa aqui, eu acho que não, olha como é que era, ó, você via que já era meio, meio malacabada aqui embaixo, ó, mas era assim mesmo, viu, é isso mesmo, Paulo, Paulo, era, era nessa pegada aqui, viu, aqui Alberto mostrou, já era mais granfino, olha aí, tem moto laser, agora a última, amarela, era que eu era louco, véi, você tá doido, olha que bagaço, isso aqui é tosco, velho, isso aqui é uma twister, meu Deus do céu, meu Deus do céu, velho, olha que bagaço, velho, que bagaço é esse, rapaz, meu Deus do céu, vem cá, que moto é essa que eu não tô reconhecendo, Alberto? Que, que moto é essa, rapaz, que eu não tô reconhecendo, essa balança aqui, o cara fez alguma, um arming na balança, pra parecer, uma, isso é uma twister mesmo, rapaz, olha isso aqui, gente, que trozoba é essa aqui, meu Deus do céu, isso é um farol de carro, é? Rapaz, você tá doido, velho, isso é farol de carro, gente, olha a entrada de ar, tem mais, tem mais, tem mais, peraí, ó, vamos lá, isso aqui era o básico, tá? Aí Alberto me mandou, é, isso aqui era o básico, era o kit básico, você botava o spoiler, isso aqui era básico, tá? Todo mundo que tinha twister, queria botar isso aqui, então você colocava o, a letra, você trocava a letra original, e botava o spoiler, isso aqui era basicão, muita gente tinha, muita gente tinha isso aqui, porque era mais baratinho, entendeu? Você comprava no mercado livre, era super barato, então, isso aqui era o basicão, todo mundo tinha, tá gente? Todo mundo tinha, isso era customização básica de twister, e aí agora vamos para o Radicore? Vamos para o Radicore, essa era a que Alberto queria, velho, Alberto vai ter um mau gosto danado, viu? Olha que bagaço, velho, olha que negócio louco, velho, você já está doido? Essa aqui é uma twister 250, tá? Então, a minha, eu não gostava dessa aqui, tá Alberto? Esse modelo eu sei como é que era, a minha não tinha isso, porque esses modelos, já são modelos mais avançados da época, porque eles tinham dois faróis, então a galera gostava de ter dois faróis, a minha tinha um só, que era o farol da Falcon, e eu não gostava desse modelo com dois faróis, porque eu achava muito alto, gente, é desproporcional, velho, olha que negócio feio, aí você já vê que o da, o da CB300R é mais baixinho, né? É mais harmonioso, essa aqui não, essa eu acho horrorosa, mas isso aqui é uma CBX, de 250, tá gente? É uma twister, então o kit era esse, você comprava o paralama traseiro, aí você tem um eliminador de placa, eliminador, a placa ficava assim penduradinha, botava um espaçador aqui para levantar mais o fundo, e aí você tinha esse kit de carenagem todo aqui, que era isso aqui tudo, tudo isso aqui, e os retrovisores, esses retrovisores eram horríveis, era padrão também, a minha tinha desse aqui, tipo retrovisor de Opala, de Opala SS, SSR, sei lá, horrível, tá? Os retrovisores horríveis, e era isso mesmo, rapaz, que terror, viu? Terrível. fez capa na balança da twister, é uma capa que ele coloca, esse aí quis imitar a FaZe 600S, meu Deus do céu, vamos lá, vamos para o outro aqui, Chico, eu acho que eu achei a tua primeira moto stunada, e que não era a CBX 250 Twister não, gente, olha isso aqui, e descobri também porque que tu falava, calma meu caro gafanhoto, é, tá aí ó, moto do Black Kamen Rider, essa aqui é um clássico também, quem é que nunca viu o Black Kamen Rider, tá aí ó, um beijo Falca, vamos lá, tem mais uma colaboração aqui, que é do Cesar Lima, meu Deus, velho, gente ó, vocês estão assistindo aí agora, agora, peraí, agora cenas fortes, gente, por favor, você que tá assistindo aí agora, cenas fortes, hein, o Cesar, velho, Cesar Lima, você não presta, velho, olha que desgraça que ele mandou pra vocês se assustarem, tá, pra vocês não terem pesadelo mais tarde, hein, quando vocês forem dormir, olha que desgraça, olha isso aqui, gente, pela madrugada, meu Deus do céu, velho, isso aqui é a bagaceira, o cara botou o bloco ótico da Falcon, sem vergonha nenhuma de ser feliz, meu Deus, é o Bumblebee, né, é o Bumblebee do inferno, e ele pegou a carenagem, meteu a carenagem aqui, de qualquer jeito, e o bloco ótico, e meteu o bloco ótico da Falcon com os piscas, porque era isso aqui mesmo, gente, que terror, velho, meu Deus do céu, e botou junto lá com o painel, meu Deus, ainda pintou aqui, ainda fez o detalhezinho do banco, e rebaixou, viu, é rebaixada ela, olha, e ainda largou o paralama, não ficou bonito não, tio, meu Deus, trem fantasma isso aqui, viu, Tchau, tchau.